Olá pessoal boa noite meu nome é Vitor Hugo e há pouco tempo eu adquiri uma lente Barlow da SVBON 3X de aumento e eu vi muitos vídeos na internet falando bem dela mas a de 2X e a de 3X eu achei pouco achei só um aí eu resolvi comprar eu comprei vi o material me parece de boa qualidade muito boa qualidade eu ainda não tenho telescópio porque ainda não comprei comprei a bala esperando que vou comprar depois telescópio de testar mas sei que é de boa qualidade então fiz então faz vídeo aqui para mostrar para vocês que eu comprei ela aqui ó aqui a caixinha dela SVBON FOCA aí ou desfoca queimbala a SVBON 3X eu vou abrir ela aqui para mostrar para vocês como é que ela é veio no saquinho ó jeito como veio de lá está aqui a câmara aqui pessoal aqui você tem esse pinos de parafusos aqui você desrosquei ele aqui é por dentro aqui é a lente essa lentezinha aqui pessoal ela sai desrosquei tudo e você pode acoplar em ocular nos outros ocular se tiver esse copo para você comprar né aquela essa bala aqui pessoal também tem um anelzinho aqui vou mostrar para vocês ela tem um anelzinho aqui que eu acho que eu acho que é de latão esse anelzinho que tem aqui quando você coloca seu ocular que você parafusa isso aqui ela evita que que a esse parafuso aqui ele machuque a o tambor da ocular eu vou mostrar aqui direitinho tudo eu achei de muito boa qualidade pessoal muito boa qualidade tudo eu tô na expectativa muito grande de comprar um telescópio eu tô com 114 milímetros ainda tô em dúvida qual marca eu vou comprar mas já comprei esperando que eu já comprei o colimador laser tô esperando chegar também que eu sei que chegar vou fazer um vídeo aqui pra vocês e que vou mostrar melhor aqui ó muito bonito material a tem uma 3 excelente material a lente é muito tratada gostado muito bonita bala muito muito bom gosto tô muito satisfeito com a minha aquisição e é cabe a vocês aí julgar vocês vocês pensam aí se você tiver dúvida compre um problema esse que eu comprei pelo mercado livre já o colimador laser eu comprei pelo aliexpress comprei há dois dias a três dias atrás já tá próximo de chegar então tá aqui pessoal vou mostrar melhor e é isso aí pessoal quem quiser mercado livre tem é bem conta esse aqui foi 165 mas tem sete vezes a bala aqui e se interessar pode comprar uma garante que é boa não vai se arrepender se comprar é isso aí pessoal falou